E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou José Erlã e estou trazendo para vocês aqui mais uma aula sobre potenciação. Muita gente me pergunta, professor, por que tanta aula sobre potenciação? Porque eu estou trazendo vários detalhes sobre esse assunto, que muita gente costuma ver em assuntos separados, mas que faz parte da mesma coisa. Então, para você, para ser um pouco mais eficiente nos estudos, eu acabei agrupando vários assuntos tratando de potenciação em uma sequência, tá, pessoal? Para você ver, para você entender de maneira muito mais tranquila esses assuntos, essas consequências da potenciação, tá? Então, hoje aqui a gente vai trabalhar com potências de 10, notação científica pessoal e ordem de grandeza. A notação científica e ordem de grandeza cai demais no Enem em diversos vestibulares, tá? A gente precisa amarrar bem esses assuntos e claro que as potências de 10, elas são consequências, ou melhor, notação e ordem de grandeza, são consequências das potências de 10 que a gente vai ver aqui, tá bom? Deixei uma frase de efeito para você se motivar e continuar em busca dos seus objetivos, independente do que você vai fazer, se é um concurso público, é um concurso militar, o Enem, vestibulares, POC e acredite no seu objetivo. Eu mesmo acredito em você, se você está estudando é porque você está se esforçando para isso, então continue nessa jornada aí que eu tenho certeza que vai levar você para um caminho de conquistas, tudo bem? Então, para isso, para você agilizar esse processo, ou seja, chegar onde você quer, eu dou um conselho para os meus alunos, já que tem muitas aulas, muitos detalhes que eu trago nas minhas aulas e às vezes podem ser extensas, né? As aulas podem ter aí 30, 40 minutos, mas você pode diminuir esse tempo de estudo como? Então, acelerando o vídeo, no YouTube, você vai ver ali no canto direito, no canto inferior direito, você pode mudar a velocidade de reprodução. Claro, no início, se você não está acostumado, você pode fazer o seguinte, coloque ali, aumente em 1,25, eu acho que tem, ou seja, 25% da velocidade. Você vai conseguir entender bem no início, tá? Você vai ficar tão acostumado que depois você vai mudar para 1,5, 1,75, 2. Eu já conheço pessoas que utilizam a velocidade 2 e conseguem entender, dependendo da velocidade da aula do professor, conseguem entender bem o assunto. Eu estou dizendo isso por quê? Porque às vezes tem tantos detalhes interessantes dentro da aula e a gente não assiste a aula porque já vi aquele tempo ali comprido, mas eu tenho certeza que esse tempo longo do vídeo é porque tem muitos detalhes e eu não consigo trazer isso em 10 minutos. Ah, não, aquela aula tem 10 minutos, é excelente. Não é bem assim, pessoal. Às vezes tem aulas que tem aí 1 hora e tem tantos detalhes que essa 1 hora valeu muito a pena, tá? Isso aí é uma, eu posso dizer assim, que é um mito, né? Que as pessoas criam achando que a aula mais rápida é melhor. Depende, tem aula rápida que traz muitos detalhes em pouco tempo e isso vai depender também do nível do aluno. Se o aluno já sabe muita coisa, então, às vezes uma aula de 10 minutos que traz muitos detalhes e ele consegue ver esses detalhes muito rápidos, isso aí vai fazer efeito para ele tranquilamente. Para outros alunos, não. Da mesma forma que tem alunos que gostam de fazer resumo e tem gente que gosta de fazer exercícios, ou seja, isso aí é de cada um, você é que vai ver qual é o melhor para você. Estou apenas dando uma dica que existe esse aumento na velocidade de reprodução, beleza? Então, curto o vídeo para melhorar aqui a nossa cara, tá? Ou melhor, ajudar o nosso projeto e também se inscreva no canal. Essa é a dica que eu dou para você. Então, depois da nossa vinheta, a gente inicia mais uma aulinha sobre potenciação. Fica aí! Bom, pessoal, a gente já vai começando aqui com as potências de 10. E eu gostaria de tratar ou mostrar para vocês um detalhe. Eu já coloquei aqui, ó... Eu coloquei algumas potências de 10, tá? E comecei aqui com a 10 elevado a 0. 10 elevado a 0, a gente sabe que todo mundo elevado a 0 é igual a 1. Não é isso? 10 elevado a 1, observe que a gente tem um zero no resultado. 10 elevado a 1 é o próprio 10. 10 elevado a 2 é igual a 100, que tem dois zeros. 10 elevado a 3 é igual a 1.000, que tem três zeros. E assim, sucessivamente. Ou seja, esse padrão continua. E 10 elevado a n vai ter n zeros, pessoal. 1 seguido de n zeros, tá? Então, esse é o padrão da potência de 10 quando o expoente é positivo. Agora, quando o expoente é negativo, eu já gostaria de tratar com vocês um outro detalhe. Quando esse expoente é negativo, eu informo para o leitor quantas casas decimais eu estou tratando com o nosso número, que vai ter um coeficiente. Eu já vou tratar com vocês, trabalhar isso aí com vocês. 10 elevado a menos 2 indica que eu tenho aqui duas casas decimais. 10 elevado a menos 3 indica que eu vou ter três casas decimais, tá, pessoal? Então, olha só. Se eu tivesse aqui o número 30, por exemplo, 30 vezes 10 elevado a 2. 2, observe que eu tenho aqui o 30 seguido de 2 zeros, já que eu tenho aqui 10 elevado a 2, que nada mais é que o número 100, que tem dois zeros. Então, eu consigo fazer esse cálculo rapidamente, apenas olhando para o expoente da potência 10, tá? Então, isso aqui nada mais é que o 3 mil. Claro, é interessante também mostrar para vocês o seguinte, a informação que esse número nos passa. Ele está dizendo que esse número tem 30 centenas. Olha só que interessante. Ele tem 30 centenas. E é verdade, o 3 mil tem 30 centenas. É como se eu tivesse 30 saquinhos com 100 unidades, podemos dizer assim. Ele tem 30 centenas, que dá 3 mil, tá? Então, é interessante a gente enxergar dessa forma, como, por exemplo, eu poderia enxergar o 30 como 3 vezes 10. E 3 vezes 10, vezes 10 elevado a 2, isso aqui nada mais é que 3 vezes 10 elevado a 3, porque eu tenho potências de mesma base, isso aqui daria 10 elevado a 3. Então, eu tenho aqui 3, o quê, pessoal? Unidade de milhar. Eu tenho 3 saquinhos com 1.000 unidades, tá? Essa informação é interessante a gente enxergar também. Da mesma forma, a gente poderia enxergar, se eu tivesse aqui, por exemplo, o 30 vezes 10 elevado a menos 2. Observe que a gente vai precisar voltar aqui, tá? Quando eu digo, quando eu tenho expoente negativo, isso aqui me diz o seguinte, olha, esse número aqui, na realidade, ele precisa, a gente precisa acrescentar nele, tá? Voltar duas casas decimais. O 30, a gente sabe que ele é escrito dessa forma, 30,0. A gente poderia escrever aqui, tá? Eu até indico para vocês uma leitura, uma sugestão de algarismos significativos, tá, pessoal? Quando eu quero indicar alguma coisa, ter certeza que, por exemplo, se eu estou medindo aí uma parede, tá? Eu tenho ali, ó, essa parede, ela tem 30 metros, por exemplo, tá? De comprimento. Pessoal, para eu indicar para o leitor que eu tenho certeza que tem 30 metros, eu escrevo dessa forma aqui, ó, tá? Coloco até mais um zerinho aqui para dizer o seguinte, ó, eu tenho certeza que é 30,0. Esse depois aqui eu já não sei muito bem, tá? O último algarismo aqui eu já não vou ter muita certeza. Isso aqui é apenas uma forma bem, bem rápida de mostrar para vocês o que é o algarismo significativo. Então, 30, eu poderia escrever dessa forma, mas no dia a dia a gente não costuma trabalhar assim, tá? Eu vou colocar o 30, vou escrever o 30 da maneira que a gente trabalha. E esse 30 aqui, pessoal, seguido dessa potência de 10 com expoente menos 2, eu estou dizendo que eu tenho que voltar com esse número aqui duas casas decimais. Então, como 30 é escrito dessa forma, se eu for voltar duas casas decimais, eu vou ter uma, duas. Então, eu vou ter o 0,3. Isso aqui nada mais é que o 0,3 ou 3 décimos, né? Isso aqui, claro, poderia ser escrito como 3 vezes 10 vezes 10 a menos 2. E, pessoal, olha só, eu tenho ali 3 vezes 10 elevado a quem? 1 mais menos 2, isso aqui é igual a menos 1. Então, observe aqui que eu tenho, eu vou que voltar agora uma casa decimal. E vai dar o mesmo valor, não tem problema. Eu tenho aqui o 0,3, tá? Não tem problema nenhum, eu só gostaria que vocês enxergassem esses detalhes, tá bom? Então, quando os expoentes são negativos, indica a quantidade de casas decimais, ou seja, que eu tenho que voltar. Quando o expoente é positivo, indica a quantidade de zeros ou a quantidade de casas decimais que eu vou para a direita. É isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Expoente negativo, eu volto para a esquerda, tá? Com o nosso número principal. Expoente positivo, eu vou para a direita, tá? Na quantidade que está no expoente. Então, por exemplo, o 250 mil aqui, que você está vendo, eu poderia escrever ele como? Eu poderia escrever ele se eu quisesse parar com minha casa decimal aqui, minha vírgula, na realidade, aqui. Então, isso aqui não é mais é que 25, pois eu quis parar no 25, tanto faz, vai depender do problema. 25, claro. Notação científica aí já tem uma notação para as ciências, tá? As ciências, que a gente já vai ver no próximo tópico. Então, eu tenho aqui 25 vezes 10. Observe que esse número 25, para se tornar 250 mil, o que tem que acontecer com ele? Ora, ele teria que andar aí, ó, uma, duas, três, quatro casas. Então, eu teria aqui quatro zeros, que é exatamente o que está acontecendo aqui. Agora, se eu quisesse que minha vírgula parasse aqui, aí, pessoal, eu teria 2,5. Quanto é que esse número, quantas casas decimais, esse número aqui, deveria andar para a direita para chegar em 250 mil? Bom, vocês estão vendo que a gente vai ter uma, duas, três, quatro, cinco casas. Então, eu vou indicar isso aí como 10 elevado a 5. Simples assim, tá? Da mesma forma aqui, pessoal, observe que agora eu tenho um número que ele possui casas decimais. Então, você vai ter que se ligar que esse expoente que a base, que a potência 10 vai ter, é um expoente negativo, tá? Esse detalhe que você precisa se ligar. Então, eu vou parar aqui. Eu poderia parar aqui, ó, em 0,25. Poderia, mas eu quero parar aqui em 2,5. Bom, se eu quero parar em 2,5, então, eu quero que esse seja o coeficiente. E a potência 10, qual é o expoente? Para parar aqui, olha quantas casas decimais eu andei, ó. Uma, duas, três. Três casas decimais, pensando, claro, que como é casas decimais, esse expoente vai ser negativo. Se eu quisesse parar a vírgula aqui, pessoal, então, eu teria andado aí quatro casas. Então, eu teria o número 25, já que andei quatro casas, multiplicado por 10 elevado a menos 4. Esses detalhes são muito importantes, tá? Às vezes, até fazer contas, algumas pontinhas a gente consegue fazer transformando o número numa potência de 10, tá, pessoal? Um coeficiente com a potência de 10. O coeficiente seria esse número aqui, seguido aqui da potência de 10. Se eu transformar isso aqui, eu agilizo o processo da minha continha. Então, tranquilamente, vocês vão ver isso aí, tá? Aqui, por exemplo, 0,3 ou 3 décimos. Isso aqui nada mais é que 3 vezes 10 elevado a menos 1. Não é isso? Eu não tenho uma casa decimal? Eu não andei uma casa aqui para transformar esse número aqui, pessoal. Na verdade, uma casa decimal está aqui, né? O 3. Para transformar esse número aqui no 3, a potência de 10 teria que ter uma casa decimal, porque ele andou aqui, ó, uma casa decimal, tá? Aqui, da mesma forma, o 3.120, eu poderia dizer que isso aqui nada mais é que 312 vezes 10 elevado a 1. Poderia, poderia dizer. Mas também eu poderia dizer que isso aqui nada mais é que 3,12 vezes 10. Então, quantas casas eu andei aqui, ó? Para chegar aqui, eu andei uma, duas, três. Então, três casas, tá? Então, três casas eu vou colocar aqui. Beleza, pessoal? É muito importante a gente chegar que, se eu for fazer esse cálculo aqui, o que vai acontecer? Será que ele chega no número original? Se ele chegar, tranquilo, ó. Então, eu vou andar três casas decimais para a direita, tá? Então, quando a gente tem número positivo, a gente vai andar para a direita em relação ao coeficiente. Quando eu tenho um número negativo, eu vou pegar o coeficiente a partir do nosso número, ou seja, que é o número 25 aqui no nosso exemplo, eu vou andar quatro casas para a esquerda. Ficaria o 0,0025, tá bom? Então, esse detalhe, deixa eu até conferir aqui se está tudo certinho. Então, eu teria aqui, ó, uma, duas, três, quatro. Então, aqui, ó, 0,00, estaria aqui. 0,0025, como deu certo aqui, só mostrando para vocês. E essa conferência também é válida, né? Caso você esteja numa prova, queira fazer rápido e quer resolver isso aí da maneira correta. Tranquilo, pessoal? Vem aqui que agora a gente vai fazer uns exercícios bem rápidos, tá? Para matarmos essa ideia de potência de 10. Observe aqui se aparecessem essas continhas. Olha só, eu tenho aqui duas continhas que eu vou mostrar para vocês. Claro que aqui já está com potência de 10. Quando aparece potência de 10 assim, pessoal, o que você tem que fazer? Você vai pegar um número e multiplicar pelo número. Observe que só tem multiplicações aqui. Tem produtos envolvendo as potências e os números. Então, eu tenho aqui 2,5 vezes 4. 2,5 vezes 2 é 5. 2,5 vezes 4, então, vai ser o dobro, né? Vai ser igual a 10. Então, eu tenho 10 multiplicado por quanto? Aí, ó, aqui não tem potências com a mesma base? Vou repetir essa base e somar os expoentes, já que eu estou trabalhando com multiplicação. 2 mais menos 3, isso aqui, pessoal, vai ser igual a menos 1. Concorda comigo? Isso aqui dividido por quanto? Por 5 vezes 10 elevado a menos 4. Olha só, eu poderia até dividir o 10 com 5 aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 2. Concorda comigo? Isso aqui é igual a 2. 2 vezes, agora, ó, eu tenho uma divisão, já que eu tenho uma fração, uma divisão de potências de mesma base. Então, eu vou repetir essa base. E o que, pessoal? Subtrair os expoentes, ó. Menos 1 menos menos 4. Isso aqui vai ser igual a menos 1 mais 4, que é igual a 3 positivo, tá? Então, eu tenho aqui, na verdade, 2 vezes 10 elevado a 3. Tranquilo? Então, uma continha simples, tá? Mas que requer um pouco de atenção. Olha só, eu comentei com você anteriormente o seguinte. Deixa eu ver minha aguinha aqui, que o tempo aqui tá seco, né? E a gente precisa um pouco hidratar a nossa garganta. Então, aqui, ó. Pessoal, eu já não tenho multiprodutos envolvendo todos os números. Então, eu não posso utilizar essas propriedades aqui. Mas o que eu posso fazer? Olha só o conselho que eu daria pra vocês. tente transformar todas essas potências de 10 aqui, ó, com seus coeficientes, no mesmo expoente. Ou seja, que essas potências tenham o mesmo expoente. Porque quando tem o mesmo expoente, é muito mais simples. Vocês vão ver. Olha só. Eu tenho aqui 10 elevado a 3, 10 elevado a 2. O 40 eu poderia transformar pra 4 vezes, né? Vou até colocar o pontinho aqui pra gente já se acostumando, né? Na álgebra, a gente costuma colocar o pontinho e não mais o x pra não confundir com o x incógnita, tá? Então, aqui, 4 vezes 10. Pessoal, observe que eu tenho uma potência de 10 com o expoente 1, potência de 10 com o expoente 2 e potência de 10 com o expoente 3. Eu poderia transformar, por exemplo, o 3 e o 4 aqui na potência 10 elevado a 3. Posso fazer isso? E eu vou fazer isso. Então, olha só. 2,5 vezes 10 elevado a 3. Então, deixa eu só melhorar aqui. Esse 10 ficou enganchado aqui. 10 elevado a 3. Mais 3 vezes... Olha só. Então, eu vou transformar aqui. Pra eu transformar o 3 vezes 10 a 2 em 3 vezes 10 a 3, esse 3, esse coeficiente, eu poderia dizer que ele nada mais é que o 0,3 vezes 10. Concorda comigo? Porque o 0,3 vezes 10, ele se transforma em 3 se eu multiplicar o 3 décimos por 10. Então, eu tenho aqui o 0,3 vezes 10. Isso é muita prática, tá, pessoal? Vezes 10 multiplicado por 10 na 2. Menos 4. Então, aqui eu tenho 4 vezes 10. Como eu transformo isso aqui na 10 elevado a 3? Observe que eu teria que andar aqui 4 ou 2 casas pra nossa esquerda. Então, eu teria aqui, pessoal, o seguinte número. 0,04. Então, 1, 2. Então, eu andaria aqui 2 casas. Isso pra direita pra transformar ele no 4. Multiplicado por 10, pois é o número 40 e não 4. Então, eu tenho aqui o 0,04 multiplicado por 10 a 2 vezes 10. Ou seja, 10 ao quadrado vezes 10. Continuando a nossa conta, a gente teria 2,5 vezes 10 elevado a 3 mais, pessoal, 0,3 vezes 10 elevado a 3. Com a prática, você vai fazer isso aqui bem rápido, tá? Eu estou apenas explicando. 0,04 multiplicado por 10 elevado a 3. Pessoal, eu agora posso, tá, como as potências de 10 aqui são, tem o mesmo expoente, eu posso apenas olhar para os números. Então, eu vou somar o 2,5 com 0,3 e subtrair de 0,04. E repetir o nosso 10 elevado a 3. Porque eu estou dizendo que eu tenho aqui, ó, 2,5 saquinhos com 1.000 unidades. É isso que eu estou dizendo. Aqui eu tenho 0,3. Aqui eu tenho 0,04. Então, é como se eu tivesse assim, ó, 2,5x mais 0,3x menos 0,04x. Então, o que é que eu faço? Eu vou somar os seus coeficientes e continuo com o nosso x. É a mesma coisa, tá? Então, observe aqui, ó, que eu tenho 2,5. Vou somar com 0,3. Então, isso aqui nada mais é que 8, tá? A gente aprendeu isso aqui com os números decimais, né? Somado aqui, vírgula abaixo de vírgula, 2,8. Então, agora eu tenho 2,8. Quero subtrair de 0,04. Então, faço aqui, ó, 0,04. Vou colocar um 0 aqui para ajudar na nossa conta. 4 para 10 é 6. Vou descer 1. 1 para 8 é 7. E aqui eu tenho 2,76, tá? Então, o resultado aqui vai ser 2,76 vezes 10³. Dependendo do problema, aí você pode mudar esse número aqui, a cara desse coeficiente, tranquilamente. Mas eu estou mostrando para vocês que com uma certa habilidade, ou seja, com uma certa prática, a habilidade vem de prática, quando você praticar esse tipo de cálculo aqui, você vai ver que vai ser muito mais fácil, você vai conseguir fazer rapidinho esse tipo de conta, beleza? Claro que você poderia transformar esses números aqui para um número inteiro, poderia. Seria até um pouco mais rápido nessa situação. Porém que existem outras situações que utilizar esse processo que eu mostrei para vocês pode se tornar um pouco mais fácil, menos penoso para você, beleza? Então, vamos lá, pessoal, continuando aqui. Eu trouxe alguns exercícios, claro, mais exercícios, e é com exercícios diferentes que a gente consegue enxergar a importância do assunto. Então, olha só, o número de algarismos, isso aqui eu adaptei um pouco da UBMEP, porque ele queria a soma dos algarismos, mas a gente pode fazer até as duas situações. O número de algarismo do produto, então, olha só, eu tenho um produto do número 12 elevado a 100 vezes 5 elevado a 103. Como é que eu poderia utilizar, pessoal? Que artifício eu poderia utilizar aqui para saber a quantidade de algarismos que tem esse número aqui? Bom, olha só, a gente viu que eu posso trabalhar com duas potências se elas tiverem expoentes iguais ou bases iguais em um produto, né? E aqui, vocês devem concordar comigo, fica meio difícil transformar o 2 no 5 ou 5 no 2, já que eles são primos entre si. Mas eu poderia fazer o seguinte, o 2 elevado a 100, vou deixar ele aqui, e o 5 elevado a 103, você deve concordar comigo, que é o 5 vezes 100, 5 elevado a 100, vezes 5 elevado a 3, pois isso aqui se transforma nisso aqui. Então, multiplicação de bases iguais, repete a base, somos expoentes. Mas eu sempre digo para vocês que a gente pode também enxergar o inverso, esse processo inverso, tá? Então, isso aqui, observe agora que a gente tem aqui potências com expoentes iguais. E eu falei para vocês, eu trouxe uma propriedade para vocês dizendo que isso aqui poderia ser escrito da seguinte forma, 2 vezes 5 elevado a 100. Pode fazer isso, tá, pessoal? A gente aprendeu em uma das propriedades da potenciação. Vezes 5 elevado a 3. Observe que 5 elevado a 3 é 125. E eu tenho 125 vezes 10 elevado a quem? Elevado a 100. Pessoal, eu tenho 10 elevado a 100. 10 elevado a 100, a gente viu, eu trouxe para vocês, esse número aqui é 1 seguido de 100 zeros, não é isso? Eu tenho aqui 100 zeros. Vou até colocar aqui, 100 zeros. E isso é importante a gente saber, porque eu tenho 125 multiplicado por esse número, não é isso? Então, 125 multiplicado por esse número é 125 seguido de quantos? Zeros, de 100 zeros. Então, o número de algarismos é quanto, pessoal? Eu tenho aqui 100 algarismos somado com 3 algarismos. Eu tenho aí, no total, 103 algarismos, tá? E se o problema pedisse para você a soma dos algarismos desse produto, ora, aqui 100 zeros somados vai dar zero, tá? E 5 mais 2 é 7, 7 mais 1 é igual a 8. Então, a soma dos algarismos desse número aqui é igual a 8. Então, temos aí dois resultados, tá? Duas perguntas, dois resultados. Eu teria 103 algarismos e eu tenho a soma dos algarismos aí. Algarismos, né? É igual a 8. Beleza? Eu costumo falar rápido e a gente come as palavras do algarismo. Pessoal, mais uma questãozinha aqui, ó, que eu achei importante trazer para vocês, porque são questões aí que podem cair na sua prova. Qual a soma dos algarismos do número abaixo? Eu tenho aqui um número que vai de 1 até 10 elevado a 1. E aí, pessoal? Como é que vocês fariam, tá? Essa questão aqui. É interessante você parar o vídeo. Até uma forma interessante de estudar é você praticar o que está sendo feito aqui. Tente resolver os exercícios e depois você vê o resultado, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 1 mais 10, mais 100, mais 1.000, mais 10.000 e assim sucessivamente até 10 elevado a 1.000. Bom, essa questão aqui é bem tranquila se a gente lembrar que 10 elevado a 1.000 nada mais é que 1 seguido aí de quantos zeros? De 1.000 zeros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos, mais uns 3 zeros aqui. Observe que a gente tem aqui 1.000 zeros, tá? Vou até colocar aqui para a gente não esquecer. Então, eu tenho aqui, ó, 1.000 zeros. Beleza, pessoal? Então, outro detalhe aqui, a gente tem 999 zeros. Então, eu vou ter aqui o 1 seguido aí de 999 zeros. Eu tenho um zero a menos. É isso? E assim sucessivamente. Observe que aqui a gente está na casa das unidades. Aqui a gente está trabalhando com o número que tem 1 na casa das dezenas. Aqui o número na casa das centenas e assim sucessivamente. Então, quando a gente quer somar, e aí a importância, se eu quero somar todos esses números, fazer essa operação, observe que esse 1, ele vai estar aqui no finalzinho. Ou seja, a gente iria somar com esse zero aqui. O número 10, se eu for somar, ele vai estar mais ou menos aqui. O número 100, ele vai estar mais ou menos aqui. Então, você consegue perceber, olha só que interessante, que a soma de todos esses números vai dar aí quantos zeros, pessoal? Então, ó, o 10 elevado a 999 vai estar aqui. O 10 elevado a 998, o zero vai estar um pouco mais para a esquerda. E assim sucessivamente, mas a soma de todos os números aqui vai dar 1, 1, 1, 1. Por quê? Aqui vai estar 1 com vários zeros, esse 1 com vários zeros, esse 1 com vários zeros, e assim sucessivamente, tá? Eu não vou colocar, por exemplo, se eu for somar esse número aqui, ele teria que vir um pouco mais para a direita. Então, na realidade, não estaria assim. Eu vou até colocar aqui, ó, esse 1 estaria mais ou menos aqui, e o zero aqui no final, tá? Se eu for somar, tá bom, pessoal? Então, observe que a gente vai ter aí, ó, vários uns. Então, 1, 1, 1 e assim sucessivamente. E quantos uns tem aqui? Observe aí que tá a jogada. Porque a gente tem mil zeros. Então, eu vou ter aqui, ó, mil uns. Pensando nesse número maior aqui. Somado ainda com esse 1 que faz parte do número 1 seguido de mil zeros, tá? Então, eu tenho aqui mil uns somado com 1. Então, eu tenho mil e um algarismos, né? Na realidade, ele quer saber qual a soma dos algarismos. Então, eu tenho mil e um, é essa soma, tá, pessoal? Na realidade, eu até joguei aqui para cima da minha imagem, e você não enxergou bem. Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, como eu falei, é o 1, esse 1 aqui, seguidos de mil, é isso? Mil uns. Então, eu vou ter 1, 1, 1, mais 1 e 1. Essa quantidade aqui, pessoal, é igual a mil. Concorda comigo? Isso aqui é igual a mil, porque são os mil zeros que eu tenho aqui, ó. Então, isso aqui é igual a mil. Somado com esse 1, que é do número 10 elevado a mil, tá? Então, eu tenho aqui mil, porque 1, mais 1, mais 1, mil vezes é igual a mil. Mil mais 1 é igual a mil e um. Olha só que maravilha essa questão com os detalhes, sabendo que a quantidade de zeros que uma potência de 10 tem, a gente consegue resolver esse problema tranquilamente, tá? Então, a soma dos algarismos no número abaixo é igual a mil e um, tá? Se quer uma questão parecida com essa, você não vai errar mais, eu tenho certeza. Pessoal, e o que seria a ordem de grandeza? Eu trouxe aqui dois exemplos, mas eu gostaria de trazer para vocês adiantar o seguinte. Que a ordem de grandeza, primeiro de tudo, você tem que transformar o número que você está trabalhando, tá? Em notação científica, que a gente acabou de ver. Então, transforme notação científica nesse padrão que eu falei para vocês, onde o m aqui, que é o nosso coeficiente, é um número entre 1 e 10, tá? E o nosso expoente aqui é um número inteiro. Pode ser um número negativo, como eu falei. Então, é interessante como é que a gente pode enxergar a nossa ordem de grandeza. Perceba que a ordem de grandeza, pessoal, é a aproximação de um número em relação às potências de 10. Como assim? Olha só, na literatura, existe... Você vai ver que livros... O nosso protagonista aqui é o nosso coeficiente, tá? É esse detalhe que eu gostaria de tratar com vocês. É o nosso protagonista. E tem livros que dizem que esse coeficiente, se ele for menor que 5,5, então eu transformo ele em 1, tá? Ou seja, eu transformo ele em 10 elevado a 0, que é 1. Se esse coeficiente for maior que 5,5, eu transformo ele em 10. Por que isso, pessoal? Observe que eu estou trabalhando, tá? Eu falei para vocês que esse m estaria aí entre 1 e 10. Não foi isso que eu falei? Então, trabalhando aqui com 10 elevado a 0, que é o 1, e o 10 elevado a 1, que é o 10, pessoal, a nossa literatura que trabalha com 5,5 está diante aí da média aritmética, tá? Ou o ponto médio. A média aritmética ou o ponto médio. O que é a média aritmética, pessoal? É exatamente o valor que está no meio do caminho entre 1 e 10. Muita gente vai dizer, ó, não é o 5, não. O 5 está entre 0 e 10. Como é que a gente encontra o ponto médio ou a média aritmética aqui na nossa situação? Se for ponto médio, é geometricamente falando, em um segmento de reta, tá? Então, eu tenho aqui a metade do caminho. Para fazer esse cálculo, eu vou pegar o 1, somar com 10, tá? Com os extremos aí, e dividir por 2. Aqui vai dar 11, 11 por 2 é 5,5. Se fosse 0, sim. 0 mais 10 é 10, 10 por 2 é 5. A metade do caminho seria 5. Então, a literatura que trabalha com 5,5 sendo o nosso padrão, diz o seguinte, qualquer número no coeficiente que for maior que 5,5, ou seja, estiver nesse intervalo aqui, você vai transformar ele em 10. Qualquer número que for menor que 5,5, você vai transformar ele em 10 elevado a 0, ou seja, em 1, tá? É simples assim, tá bom, pessoal? Então, o 5,5 é a nossa referência. A literatura que trabalha, então, eu vou até colocar aqui, ó, 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1. A literatura que trabalha com a média geométrica vai dizer o seguinte, ó, que não, se o número for, não está na metade do caminho, vai ficar mais ou menos aqui, ó, menor que 10 elevado a 1,5, ou seja, a metade, o expoente é a metade dos expoentes, tá? Então, 1 dividido por 2, 0 mais 1 é 1, dividido por 2, 1,5. Então, isso aqui se chama média geométrica, tá bom, pessoal? Então, qualquer número que tiver antes desse número aqui, eu vou transformar em 1, o coeficiente, tá? O m. Qualquer número, qualquer m que esteja depois desse número aqui, eu vou transformar em 10, tá? Lembrando que isso aqui é a raiz de 10, pessoal, a gente vai trabalhar em radiciação. Isso aqui é aproximadamente, tá? O 3,16. Então, se for menor que 3,16, eu transformo em 1. Se for maior que 3,16, eu transformo em 10. Simples assim, tá? Então, não se preocupe que, na verdade, só se preocupe se o seu concurso, o concurso que você está prestando, tiver uma literatura. Se tiver uma literatura, veja lá se está falando na ordem de grandeza, se está trabalhando com 3,16 ou 5,5. Por quê? Porque os concursos não costumam colocar números que estão entre 3,16 e 5,5, tá? Porque a maioria não traz uma bibliografia. E isso aí poderia ser algo polêmico, né? A questão poderia ser anulada por colocar um valor entre 3,16 e 5,5. Então, qual é o padrão que eu vou seguir? Então, não se preocupe que eles costumam colocar valores que estão aí maiores que 5,5 e menores que 3,16, para não ter problema, tá? Porque se tiver menor que 3,16, tanto faz usar aqui o padrão. Ou escolher qualquer um dos padrões, tá? Ou é maior que 5,5, também, tanto faz. Então, ó, um exemplo aqui. Como é que a gente encontra a ordem de grandeza desse número? Pessoal, para eu encontrar a ordem de grandeza desse número, é muito importante a gente enxergar que a ordem de grandeza é um chute, assim, ó, é muito grosseiro, tá? A gente pode falar assim, é um chute grosseiro. É como se você estivesse comprando, por exemplo, você tem a ideia, tá? De quanto mais ou menos precisa para comprar, por exemplo, um chiclete ali na vendinha. Ou também você consegue entender quanto você precisaria para comprar um iPhone de última geração, por exemplo. Então, o que você está fazendo mentalmente, mesmo não sabendo o valor, tá? É chutar um valor aproximado. Isso aí é ordem de grandeza. É como a gente trabalha, a gente já ouviu falar muitas vezes no dia a dia, né? Quantos dígitos eu tenho? Quantos dígitos eu vou receber no meu próximo emprego? Ah, esse quantos dígitos, exatamente, dá essa ideia de ordem de grandeza, tá? Na realidade, a parte mais informal da ordem de grandeza. É para você entender que a ordem de grandeza é um chute grosseiro daquilo que você está trabalhando, tá bom? Então, como é que eu posso transformar ou achar a ordem de grandeza desse número? Pessoal, para eu achar a ordem de grandeza, primeiro eu tenho que transformar ele em notação científica. E a gente, para transformar a notação científica, eu tenho que pegar aqui o número que está entre 1 e 10, né? Então, aqui ficaria 3 vezes quanto? Observe que eu tenho aqui casas decimais. Então, 1, 2, 3, 4. Então, ficaria aqui, ó, menos 4. Então, a ordem de grandeza agora, para eu enxergar a ordem de grandeza, pessoal, eu teria que olhar para esse carinha aqui, ó. É esse carinha o protagonista, tá? Esse número, ele está aí entre... Tanto faz eu trabalhar aqui com 3,16 ou 5,5. Ele está mais próximo de 10 elevado a 0 ou mais próximo de 10 elevado a 1? Independente do padrão que você utilizar aqui, você vai ver que ele está mais próximo de 10 elevado a 0. Então, eu vou transformar ele em 1, que é o 10 elevado a 0, tá? Então, isso aqui não é mais aqui 1 vezes 10 elevado a menos 4, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4, tá, pessoal? Então, isso aqui, ó, é a nossa ordem de grandeza desse grande ou pequeno número aqui, tá? Então, eu tenho aqui agora o 1 milhão, ou melhor, 15 milhões aqui, né? Isso, 156, 1 milhão, 566 mil, não. 500, nossa, está muito... Se eu dividir aqui em 3, ó, 1, 2. Agora ficou mais fácil ver aqueles zeros ali. Então, 1 milhão, 560 mil, não é isso? Então, eu tenho 1 milhão, 560 mil. Como é que eu faço para achar a ordem de grandeza desse número? Pessoal, esse número aqui, eu preciso primeiro transformar ele em notação científica. Então, ficaria 1,56 vezes 10, esse é o nosso padrão. Quantas casas vão dar para chegar aqui, ó? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, aqui, ó, 6 casinhas. Tranquilo? Então, agora, o que é que eu faço? Bom, agora o nosso protagonista é esse carinha aqui. Esse número, pessoal, ele está aí entre... Ele está mais próximo de 10 elevado a 0 ou 10 elevado a 1. Independente da referência sua, ele está mais próximo de 10 elevado a 0. Então, eu vou transformar ele em 1, que é o 10 elevado a 0. 1 vezes 10 elevado a 6, que é 10 elevado a 6. É a nossa ordem de grandeza. Se esse número aqui, por exemplo, fosse o 7,56 vezes 10 elevado a 6. Pessoal, você iria olhar para ele, iria ver que ele está mais perto de 10 elevado a 1. Então, só transformar ele em 10, ó. 10 vezes, que é o 10 elevado a 1, vezes 10 elevado a 6, que é o 10 elevado a 7, que seria a ordem de grandeza desse número. Vou fazer esse exemplo aqui, porque vai que apareça um número maior que 5,5. Então, é só transformar o coeficiente em 10. Tranquilo? Como você já sabe utilizar as propriedades da potenciação, aí somar os expoentes, permanecer a base, encontrar a ordem de grandeza. Tranquilo? Agora a gente vai praticar. Fica aí e vem comigo. Olha aí, pessoal, uma questãozinha da IDECAM, tá? Interessante, que eu achei importante trazer para vocês. Olha só, vou fazer essa aqui e mais uma questãozinha do Enem, tá? Então, antes, até deixou o gabarito aqui, tente resolvê-la para ver se você entendeu bem o assunto, tá? Essa questão aqui tem uma pegadinha, mas eu tenho certeza que você vai se ligar nela. Então, eu tenho aqui, na produção de 1 kg de carne bovina, são necessários 15.000 litros de água. Olha só, informação verdadeira, tá? Ela está no site da Embrapa. E ele diz o seguinte, considerando que o brasileiro consumiu, em média, 40 kg de carne bovina em certo ano. Então, a ordem de grandeza, o problema que é isso, do volume de água em litros, utilizado na produção de carne bovina consumida no Brasil, no ano em questão, foi de... Pessoal, olha só que questão interessante. Eu tenho aqui que 1 kg de carne bovina são necessários para a produção 15.000 litros de água. Então, se cada brasileiro consumiu 40 kg de carne no ano, então, você deve concordar comigo que um brasileiro, o consumo de um brasileiro, para esse consumo foram necessários quantos litros de água? Ora, se 1 kg a gente faz 15.000 litros de água, então, 40 kg multiplicado por 15.000, olha só que interessante, 15.000, isso aqui, pessoal, é do brasileiro ou da brasileira. Então, eu tenho que multiplicar aqui, se ele quer saber a produção ou o volume consumido aqui no Brasil, eu vou ter que multiplicar pela quantidade de brasileiros. E a gente sabe aí, essa informação é interessante a gente saber, que o número de brasileiros está por volta de 200 milhões de habitantes. 200 milhões é esse número aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6 zeros aqui, então, 200 milhões. Isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10, então, eu tenho aqui 6 mais 2, 8 zeros, tá? Então, 2 vezes 10 elevado a 8. 40, eu posso transformar ele como 4 vezes 10. 15.000, eu posso transformar como 15 vezes 10, isso vou melhorar um pouco aqui, 15 vezes 10 elevado a 3. E 2 vezes 10 elevado a 8. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar aqui, eu vou multiplicar esses números aqui, 15 vezes 4 é 60, 60 vezes 2 é 120, então, eu tenho 120. E multiplicar também as potências de 10, porque as bases são iguais, eu tenho um produto, então, eu vou repetir a base e somar os expoentes, 1 mais 3 é 4, 4 mais 8 é igual a 12, tá bom? Só que, a gente está pedindo, a questão está pedindo a ordem de grandeza. E ordem de grandeza, pessoal, eu tenho que expressar esse número em nossa ação científica. Então, eu ficaria aqui, 1,2, pois tem que ser um número entre, o coeficiente tem que ser um número entre 1 e 10, então, 1,2. Quantas casas eu pulei aqui? 1,2, então, vezes 10 elevado a 2, vezes 10 elevado a 12. Então, eu ficaria aqui com 1,2 vezes 10 elevado a 14. Olha só que maravilha! E esse número, que é o nosso protagonista na ordem de grandeza, esse número aqui é um número menor que 5,5 ou 3,16, independente do que você tem como referência, tá? Isso aqui eu transformo em 1 vezes 10 elevado a 14, que é 10 elevado a 14. Então, a ordem de grandeza aqui seria 10 elevado a 14. Gostaram? Vem aqui que eu tenho uma questãozinha do Enem para vocês. Vamos lá, pessoal, nossa última questão aqui. Na verdade, eu vou até sair aqui, que eu estou bem em cima do nosso quadrinho aí, né? Olha só! A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas são muito quentes, cerca de 3.000 Kelvin, nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000 Kelvin, tá? A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, então, a temperatura do Sol, ela está aqui, 6.000 Kelvin, então, 5 vezes mais, essas informações é bom a gente já ir complementando aqui, daria uma estrela aí com 30.000 Kelvin, aproximadamente, né? Qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então, aqui ele colocou algumas estrelas, tá, pessoal? E a temperatura. Observe que a temperatura que está mais próxima de 30.000, já que a gente está trabalhando com a ordem de grandeza, seria uma proximidade. Seria aqui a 28.000, essa estrela B0 aqui, tá? Então, 28.000. Ele quer saber qual é a ordem de grandeza da luminosidade dela. Então, olha só, o Enem tem muito disso, né? A gente saber interpretar aqui o gráfico, os dados. Então, a ordem de grandeza da luminosidade, a luminosidade dela, pessoal, está aqui, ó. Tá bom? Então, está aqui. Então, qual seria a ordem de grandeza dessa estrela aqui? Então, eu tenho aqui, ó, ela já estaria na classificação, ou melhor, na notação científica. E observe que isso aqui, esse número, 2 vezes 10 elevado a 4, né? Ele não está escrito aqui, ó, porque se você fosse comparar o 2, ele é menor do que 3,16 e é menor também do que 5,5. Isso aqui eu iria substituir por 1, ficaria 10 elevado a 4. Isso aqui é a nossa ordem de grandeza, mas não está escrito assim, tá? Ele apenas colocou aqui a aproximação desse número, tá? 2 vezes 10 elevado a 4, pessoal. Isso aqui nada mais é que 20.000, né? Porque, ó, 2 seguidos aí, seguido de 4 zeros, é um número 20.000. Então, é um número 20 vezes, tá? A luminosidade do Sol, tá bom? Então, essa aí foi uma questão tranquila, tá? Mas que pediu aí um pouco de calma, porque, ó, muita gente, eu tenho certeza, que marcou, por ver apenas a temperatura, marcou aí, ó, 30.000 vezes, tá? Marcou 30.000 vezes, ou 28,850, sei lá, 28.000 também. É uma questão, né? O Enem costuma colocar alternativas induzindo. Quando a pessoa tende a errar, o Enem, ele costuma também colocar questões que vão exatamente no erro do aluno. Tá ok, pessoal? Então, era isso que eu tinha hoje pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe pra um maior número de pessoas. Se você não conhece o nosso Telegram, vai lá no Telegram, no canal Telegram, que eu tô disponibilizando o nosso material, tá? E esse material, pessoal, é gratuito, totalmente gratuito. Tô deixando lá todo o material que eu finalizo, eu disponibilizo lá no grupo, tá? Inclusive, informações importantes pra você que tá estudando aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.